Aniversário pra me convencer E ainda quer meu corpo de presente Cê acha que esse papo me convence? Olha pra você Quem te riu, quem te vê Eu era o fraquinho, cê tinha o poder O mundo me errou e tá tudo ao contrário Agora quem quer é você E quem não quer mais sou eu Quem tá ligado é você Quem tá sem tempo sou eu Já mandei seu presente Espero que goste, fique contente Eu tenho a cadeira e vou ter pra sua casa Se achar que eu vou voltar Espera sentada Espera sentada Põe uma cadeira e vou ter pra sua casa Se achar que eu vou voltar Espera sentada Espera sentada Oh 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 Música